Nesse fim de semana, teve muita cultura, muita arte na segunda edição da Flicar em Carmo da Mata e como sempre, a gente estava lá. O coreto da Praça da Matriz ficou cheio de desenhos feitos pelos alunos da Escola Estadual Joaquim Afonso Rodrigues. As árvores também ganharam enfeites. Esta é a segunda edição da Flicar, festa literária de Carmo da Mata. Muito bonito, os meninos se envolveram, a população se envolveu. É claro que um evento cultural ainda não arrebanha multidões, mas a gente está trabalhando e a ideia é persistir e oferecer essas oportunidades para a população de Carmo da Mata e para toda a região. O evento foi criado a partir do projeto Poetizar, um livro onde os próprios alunos escrevem poesias e por aqui, além dos livros, tiveram apresentações culturais como contação de histórias. A história e a literatura ficam meio esquecidas, muito esquecidas. E agora com esse reviver que é a Flicar, está passando um sentimento tão bom, tão gostoso para os nossos alunos, que eu estou sentindo que muitos alunos estão querendo participar do nosso livro, participar de outros eventos. Então eu acho que isso é muito enriquecedor. Agora acabando essa, descansando um pouquinho, a gente já começa a planejar do ano que vem. Olha só, assim eu não vou me molhar. E ela é mágica. Cabe todo mundo aqui debaixo. Então não precisem de se preocupar. Olha só as crianças atentas, né? É isso que é legal. Arte, cultura. Nós precisamos de muito, mas muito mais ações como essa. Esporte, arte, cultura, para a gente mudar essa realidade. Olha só.